E aí André, tamo fechadão aí com a Kings of the Game Vai começar uma brincadeira onde as meninas se amarram Deixou passar atrás de tu, deixou te dar uma sarrada É boi novinha, eu sei que tu se amarras Então sarra Nas menina que ta jogando na cara Nas menina que tá jogando na cara Esse é o momento Tem que ser agora, que se dançar de frente a gente te sarra de costa Então encosta, 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 encosta nas meninas que ta dançando de costa Encosta, 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 encosta nas meninas que ta dançando de costa Vai, 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 vai A imaginação é só pra quem corre atrás Esse é o Murilo Azevedo, tamanho famoso que entra em casa Vai, 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 vai começar uma brincadeira Onde as meninas se amam Vai, 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 vai começar uma brincadeira Onde as meninas se amam Aí, ó Deixou passar atrás de tudo, deixou te dar uma sarrada Novinha, eu sei que tu se amarra Então são sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra nas meninas que ta jogando na cara E se iniciou o momento, tem que ser agora E se não sarra de frente, a gente te sarra de costa E se não sarra de frente, a gente te sarra de costa Então encosta, 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 encosta nas meninas que ta dançando de costa Encosta, 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 encosta nas meninas que ta dançando de costa E aí André, aqui é o Junior do Dali Tamo fechadão aí com a Kings of the Ghetto